Olá amigos, eu sou Ricardo Capuano, sou médico veterinário e hoje estou aqui para falar sobre o livro Meu Amigo Morreu e Agora? O que acontece com o seu mascote após o seu desencarno? Então, esse é um livro que procura trazer o consolo e a esperança para as pessoas que perderam o seu animalzinho de estimação. Então, o que a gente vê na clínica? Muitas pessoas desesperadas, depressivas, tristes, porque perderam o seu companheiro, muitas vezes o seu único amigo, o seu familiar, que é o seu cachorrinho, o seu gatinho, a sua calopsita. Então, eles ficam muito depressivos e esse livro procura trazer uma esperança baseada no espiritismo e na espiritualidade para que essas pessoas encontrem um pouco de paz e consolo em seus corações. A ideia do livro é que o animalzinho tenha uma doença que aqui na Terra, no mundo físico, é muito grave e que não tem cura e que ele vai para um outro lugar, que é o mundo espiritual, e lá ele é curado e depois ele é trazido de volta, novo, vivo e uma nova vida para essa família que tanto ama e tanto lhe deu amor e carinho. Então, espero que vocês gostem do livro. Quem quiser comprar o livro pode entrar no Amazon.com ou então no Mercado Livre, que tem o livro físico que você compra e ele entregue aí na sua casa. Muito obrigado!